De dia canta o coleiro E o vento é de morno pra quente A morena sobe o oteiro Leva ao cântaro a nascente Pensa no moço bonito Que dela já foi-se embora Seu coração fica aflito E dentro d'água Ela chora De tarde canta a cigarra E o vento fica mais frio A morena leva já Pra buscar água no rio Pensa no moço que ama Chora de dor e de mágoa E o sal do pranto derrama Travando o doce da água De noite o canto que existe É da água do ribeiro A morena deita triste Abraçada ao travesseiro Pensa no moço moreno Quando ao luar ele vinha Do seu olho sai sereno E ela vai dormir sozinha De tarde canta a cigarra E o vento fica mais frio E o vento fica mais frio A morena leva já Pra buscar água no rio Pensa no moço que ama Chora de dor e de mágoa Pensa no moço que ama Chora de dor e de mágoa E o sal do pranto derrama Travando o doce da água Pensa no moço que ama Chora de dor e de mágoa De noite o canto que existe É da água do ribeiro A morena deita triste Abraçada ao travesseiro Pensa no moço que ama Chora de dor e de mágoa Pensa no moço moreno Quando ao luar ele vinha Do seu olho sai sereno E ela vai dormir sozinha 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 Que me dá dormir sozinha Parce que na maior parte House